Fala aí meus parceiros, começando mais um vídeozinho aqui pra vocês Sejam bem-vindos em meu canal, beleza? Canal Murilo Carlos Então meus parceiros, vou fazer um vídeozinho aqui pra vocês aqui Das duas equipes de carro aqui, beleza? Então é galera, então vai deixando aí o like aí, ó E se inscrevendo no meu canal E também compartilhando pros teus parceiros verem aí, né? Então é galera, o vídeozinho aqui hoje vai ser das três equipes de carro aqui, beleza? Vou trazer o vídeo delas aqui pra vocês, beleza? E só vai deixando o like, beleza? Então é galera, vou trazer o vídeozinho pedrado aqui pra vocês, beleza? Então, bora lá! Tá aí galera, essas são as equipes de carro Ai que fia, é claro Hilux Vermelha Hilux Amarela Carro de Corrida da Hot Wheels Carro de Corrida do Homem-Aranha Saverinho aí de GT pra vocês Carro de Corrida de Luxo Ferragem da Polícia Caminhão de Carregar Cavalo Boi Caçamba aí Caçamba Azul E é claro A bitoleira E a equipe B, galera Vou trazer o vídeozinho dessas duas equipes aqui pra vocês, beleza? E vamos começar por A B, né? Só Boi 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 Bo 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 Chegou o fim de semana, é sofá e curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra não botar compressão É o LP rapaz, então não se confunda não Chegou o fim de semana, é sofá e curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra não botar compressão Sem nada de mimimi Ela vai sentar pra mim, rebola assim Vai dancendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe, vai e chama na pressão Ela vai sentar pra mim, rebola assim Vai dancendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe, vai e chama na pressão Essa aqui vai tocar no paredão Pikachu O gigante é de nascer Alô paredinha trevido na sete perna Barra é um pouco, galera é o Ninho Tem que respeitar o gosado envido no parceiro aparel Alô piseiro, carini Tem que respeitar o paredão top dance Eu parcerão do graça, o pai não me pega no bolo Alô Serginha Tem que respeitar tudo, cara é quem Bota pressão Eu quero isso, everything I know Chegou fim de semana, é sofá e curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra não botar compressão É o LP rapaz, então não se confunda não Chegou fim de semana, é sofá e curtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra não botar compressão Sem nada de mimimi Ela vai sentar pra mim É bola assim, vai descendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe e vai, me chama na pressão Ela vai sentar pra mim É bola assim, vai descendo, vai devagar Então joga o popozão, balança o paredão Mexe e vai, me chama na pressão Mais uma nossa, viu? É o LP rapaz É diferente É diferente Fala o Renan, cds Tá ganhando a pressão Mais uma, tá? Tá, 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 tá Vai, vai, botar pressão, balança O ano tá chegando É muita bonita É muita bonita, minha mãe É pai, tô ligado Dia, dois, party, dia Rio, Saturday Rio, Saturday Cê que a pandemia é essa hora do Natal Cê quer, cê escapamento É a moda do Natal Cê quer, cê escapamento Rio, toda, esse Natal Rio, só no grau Rio, só no grau Rio, só no grau Rio, só no grau Só o cara do ano tá chegando, é muita cuidaria Pare g� priado, te adoro, te adoro Tem que ir! Só o cara! Só pra mim, joga meu pé, onda do Natal Cê quer ser escapamento é a moda do Natal Soro grau 10.700 por minuto e o vovô gosta de sacar Chaca, saca, 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 saca Chaca, saca, 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 saca Chaca, saca, 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 saca 10.700 por minuto e o vovô gosta de sacar Chaca, saca, 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 saca Então galerinha aí, fala aí meus parceiros, qual da equipe aí vocês acham que foi vencedora? Será que foi essa? Ou foi essa daqui? Se for essa daqui galera, vou fazer logo aqui, o finalzinho dela aqui, pra vocês aqui, beleza? Parece que tá achando que essa equipe aqui tá um pouquinho brega, beleza? Então ele quer ouvir batida? Vai pro chão, Carolina, vai pro chão, Carolina. Vai pro chão, Carolina, vai pro chão, Carolina. Mais pro chão, Carolina. É o Gê! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.